Eu sinto muito se você tem fobia de insetos, mas eu preciso falar desse vídeo Isso aqui virou notícia nos Estados Unidos inteiro Só que na verdade, por mais que pareça uma nuvem de gafanhotos, não são gafanhotos, são grilos E sim, tem diferença, eu vou te explicar brevemente porque que isso é importante Geralmente quando são gafanhotos, essas nuvens conseguem transitar muito facilmente entre cidades e até estados Porque esses animais conseguem voar Já esses grilos aqui, eles não voam, eles só conseguem pular, eles não tem asas, você tá vendo aqui Então pra esses animais aqui se movimentarem em grandes distâncias, dá muito mais trabalho Então eles são literalmente animais que ficam caminhando por aí entre cidades Mas na verdade não caminhando, né? Eles ficam pulando Esses bichos são chamados de grilos mormons ou mormon crickets E como você pode ver ali, na notícia diz que milhões desses grilos invadiram a cidade de Elko em Nevada, nos Estados Unidos E cara, um boom populacional desses animais aqui na época de reprodução é até normal Porque esses caras aqui são aquele tipo de animal que eclode todo mundo junto, né? Eles chegam uma época do ano que colocam os ovos no solo E depois numa outra determinada época do ano, esses ovos acabam eclodindo e esses bichos saem todos ao mesmo tempo Só que hoje em dia existem pouquíssimos predadores que conseguem controlar a população desses bichos aqui Porque simplesmente as cidades acabaram avançando em cima do habitat natural dos predadores desses animais aqui Que eram, em sua maioria, répteis e anfíbios E aí a cada época de reprodução anual desses bichos aqui, eles acabam surgindo mais e mais Porque no ano anterior, menos deles morreram e mais colocaram ovos E isso vai só aumentando e acaba virando uma praga E esses bichos aqui viram multidões devoradoras de vegetais e também de si mesmos Porque esses bichos são canibais Essa parte do canibalismo você pode pensar que é muito bom Só que acontece uma parada horrível Esses bichos aqui às vezes acabam usando as estradas pra se movimentar E aí os carros passam por cima deles e aí fica aquela gosma, aquele resto mortal ali E aí vem mais deles pra comer com os que já estão mortos ali E aí mais carros passam por cima Até o momento que a pista fica completamente coberta de restos mortais de grilos E isso, cara, imagina só Causa vários acidentes nas cidades onde acontece a superpopulação desses bichos aqui É sério, porque as estradas ficam super escorregadias Os carros podem derrapar, capotar, bater É bizarro E pra mim, cara, essa história acaba sendo muito irônica Porque mostra como nossas atitudes podem refletir em impactos ambientais bizarros Com animais que a gente nunca imaginou que conseguiriam fazer a gente sofrer E agora as pessoas são obrigadas a lidar com as consequências de uma infestação anual cada vez maior de grilos E agora as pessoas são obrigadas a lidar com a gente sofrer E aí E aí Obrigado.